Bom dia, flores do dia! Tá com sono? Bom dia! Bom dia! Temos duas crianças ali ainda, porque a terceira tá aqui, ó! Bom dia! Sábado do lado de cá, estamos dando play no fim de semana, já estamos indo passear, e vamos iniciar este vlog. Mas se eu fosse você, ficava aqui, gente, porque esse final de semana tem tanta novidade, nós vamos fazer um... uma mudança lá em casa. Mas vai ser por bem. E aí eu vou compartilhar tudo com vocês nesse vlog. Agora a gente tá indo passear, né? Porque a gente não é de ferro, a gente tá indo assistir Rei Leão no cinema. E claro, eu tenho todo direito, né, gente? Porque na minha época, eu vou revelar a minha idade, né? Meu marido já era um adolescente, né? Foi o Rei Leão, né? Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, gente. Comenta aí se vocês são da mesma época, se não assistiram em 37. Rei Leão foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, e agora eu tô tendo a honra de assistir novamente esta nova versão. Então, bora com a gente da Play aí no final de semana. Muita coisa acontecendo, muita coisa boa, muita coisa vinda diretamente do céu, de Deus, nosso maior Pai, né? Então, fica aqui com a gente, já se inscreve no canal, acompanha no Instagram, não esquece de deixar o like do amor. Então, o importante quanto se inscrever no canal, é ativar o sininho, gente. Sem ele, vocês não recebem a notificação do vídeo, tá bom? Então, vem com a gente aí pro final de semana. Chegamos. Baby? Tá tão distraído com a pipoca que não tem nem conversa. Tá lutando, gente. Infância, né? Rei Leão, anos 80. Tô dando uma dica aí da idade, gente. Ai, ai. Quando começar, vou ver se eu consigo mostrar um trechinho pra vocês, tá? Bom, gente, o filme já acabou. Maravilhoso. Super recomendo pra vocês. Quem já assistiu a versão antiga, cara, eles não tiveram tudo, as músicas, tudo super... Sabe o que dá aqueles arrepios? Vale super a pena. Agora a gente já tá aqui sepando sorvetinho. E eu vim aqui nas americanas, ó. Pesquisar preço de fralda. E dar uma olhada. Ai, que legal esse. É pequenininho assim, ó. Um pacotão com vários fins. E eu vim ver as novidades, né, gente? Pra casa. Aí daqui a pouco eu... Eu vou... Primeira só que a gente vai amassar lá. Ai, que bonitinho. Ó. Cuidado. De coraçãozinho, né? Eu queria aquelas que é de coraçãozinho, sabe? Olha que lindo. Nossa, que show. Olha esse aqui. Olha aqui, ó. Ó. Eu queria aquelas colheres de silicone que é de coração, mas eu tô achando nenhum americanas. Todo mundo acha, menos eu. Vou olhar aqui, se eu achar alguma coisa legal eu mostro pra vocês, tá? Chegamos na minha sogra. Meu sogro é maravilhoso e lindo. Peraí, deixa eu focar nele. Fala oi, seu Zé. Oi. Tem uma caixinha aqui pra mim, mas não é caixinha de recebidos, não. É de comprinha mesmo. Peraí, peraí. Eu tava querendo muito e achei no Mercado Livre. Tava muito barato, gente. Tô até com medo, porque tava metade do preço e chegou em um dia. Tô com medo, né? Onde eu deu a caixa, quando eu cheguei, tem um celtinho ali em cima da calçada e o cara topa, topa, topa. Olha, que sorte. Olha, o que é esse cara? O que é esse? Deixa eu abrir, deixa eu... Aparecer aqui. Você já pode aparecer hoje? Sim. O cabelo novo dele. Vamos almoçar, olha. Fala oi. Eita, quanta fruta! Jesus. Vamos ver o que tem lá na caixinha. Cuidado que é vidro. Parece que é meio de verdade. Segura, baby. Aí, quando a gente quiser, não é bom para o outro. Hoje não. Devagar, vocês dois aí. E aí? É de vidro? É de vidro. Ah, que da hora! Seu pai que me deu por livre e espontânea pressão. É? A cara dele. É de aniversário adiantado. O que é? Olha! Peraí, amor. Segura. Oxi. Abre aí para eu mostrar. Vai quebrar o presente? É. Jogando na minha mão. Estou gravando. Olha, gente. Olha, tem uma coisa que eu adoro fazer com plástico bolha. Olha o que é. Ah, quem não gosta, né? Deixa eu ver. Olha, gente, que linda. Nossa, eu estava louco. Só que eu achava que ela era mais vermelhona. É só copo? É, uma taça. Só confere, vê se está tudo junto. Está vendo? Depois eu vou deixar o link aí embaixo para vocês, do Mercado Livre. Gostei. Se veio tudo inteirinho. Só que eu achei que era um vermelho mais vivo. Vamos ver, né? Bom, vamos olhar aqui. Depois eu vou falar com vocês. Boa tarde. Quase noite. O que está fazendo aí, ô, criatura de Deus? Eu ia mexer no celular. A gente chegou da casa da minha sogra. A gente sabe o que a gente veio fazer? Aí, ó. Dormi. Junto com essa criaturinha aqui, ó. E que mamãe aparecer e ficar dormindo com a sua mãe, filho. Era. Bom, a gente chegou, foi descansar um pouquinho. E agora eu vou tomar um banho. A gente pediu uma pizza. E assim que a gente vai encerrar a noite, eu queria fazer uma mesa posta. Bonitinha, aquelas taças vermelhas com meus pratos de pizza. Só que eu estou com preguiça, gente. Estou com preguiça. Nós vamos comer com guardanapo mesmo. Para não dar louça para amanhã. Porque amanhã o dia vai ser punk. Vocês vão ver que a minha sala vai virar uma revolução. Então, continue assistindo o vídeo aí. Que vocês vão ver que muita coisa vai acontecer amanhã nessa casa. Então, bora tomar banho. Encher o bucho. E aí Então, bora tomar banho. Então, bora tomar banho. E aí Então, bora tomar banho. Bom dia, florzinhas. Hoje é domingo. Já fiz bastante coisa por aqui. E agora eu vou... Ai, isso aqui não pode aparecer. A besteira, né? É um negócio que eu vou gravar um vídeo para vocês que o Arthur recebeu. E aí, semana que vem. Eu creio que dá, né? Porque tem tanto vídeo aí já programado. Então, já se inscreve aqui no canal, gente. Porque já tem vídeo programado aí. Até, 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 até. Então, deixa eu contar para vocês o que está acontecendo do lado de cá. Deixa eu sentar. Ai. A pessoa está ficando velha. Deixa eu apoiar a câmera. Assim, vocês aí. E aí, vida real. Apoia e foca. Isso. Olha que lindo. Então. Com a chegada do Arthur, gente. Deixa eu tirar isso daqui. Senão vocês vão perder o foco. E ficar olhando só para isso aqui. Porque eu conheço vocês. Conheço. Com a chegada do Arthur, né? Vocês sabem que a minha casa, ela está em constante reabilitação. A gente está se readequando. A chegada dele. Daqui a pouco ele está sentando. Daqui a pouco ele está de andador. Daqui a pouco ele está andando. E daqui a pouco, né? Porque eu anunciei esses dias que eu estava grávida. Daqui dois meses ele já está aí. Para a glória de Deus, né? Então, a gente está mudando algumas coisas aqui em casa. E um cômodo, assim, que é praticamente o transitório aqui de casa é a sala. Né? Porque o quarto, ele é para dormir, né? Banheiro para tomar banho. Cozinha para fazer comida. E o ambiente que a gente mais fica é a sala. Então, a gente sentiu a necessidade de melhorar algumas coisas aqui na sala. Mas, Carlos, você acabou de publicar o vídeo redecora na sala, assim. Lembra que eu falei para vocês que as decorações eram transitórias? Elas mudavam a todo momento? E sim, vamos mudar tudo. Não chorem. As fãs do meu rack verde. Nós vendemos o nosso rack verde água. Sim, gente. Ele foi muito bom para mim. Se eu não me engano, ele ficou três anos com a gente. Ele está intacto. Eu fiquei chocada quando o Cleiton começou. Eu começou a mexer nele. E assim, ele tem um arranhãozinho de um objeto que, sem querer, o Cleiton deixou cair. Mas ele está intacto. Ele está no vício. E uma amiga minha comprou ele. Então, assim, agora ele vai começar a brilhantar a decoração de outra pessoa. E nós vamos comprar um rack branco e menor aqui para a sala. E o estilo da nova decoração da sala. Assim, vamos mudar mais coisas. E outra coisa que nós vamos mudar também, gente, é a nossa mesa de jantar. Ela é linda. Ela é maravilhosa. Foi uma mesa, assim, que, de verdade, gente, eu orei muito a Deus para eu conseguir comprar. Porque a primeira vez que eu vi ela foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei. Era uma mesa cara para a minha condição da época. Eu tive que comprar ela só com duas cadeiras. Mas aí tive que esperar, tipo, quase um ano para uma nova importação para pegar mais duas cadeiras. Então, assim, foi uma luta, sabe? Mas a mesa a gente não vai vender. Não vai doar. Não vai fazer nada. A mesa a gente vai... A minha mãe tem um espaço bem grande embaixo da escada ali na sala dela. Então a gente vai deixar a mesa. Vai tirar o vidro, né? Porque ela fica menor. E vai ficar com ela a mesa por enquanto. Até, no futuro, a casa das minhas orações vir à existência, né? Pode ser amanhã, depois, um ano, daqui a dez anos, eu não sei. Mas ela vai ficar guardada com a minha mãe, né? Minha mãe me ajuda muito nesse quesito. Tipo, a gente troca muita decoração, né? Coisa que às vezes não cabe aqui. A casa dela é dez vezes maior que a minha. Eu devo um pouquinho lá para a casa dela. Aí daqui a pouco eu falo, mãe, cadê aquela mesinha? Vamos, me devolve. Deixa eu fazer outra coisa. Então, assim que a gente trabalha... Então, a mesa eu não vou vender de jeito nenhum. Meu pai falou assim, você não vende? Eu falei, de jeito nenhum. Por dinheiro nenhum no mundo eu venho na minha mesa. E teremos uma mesa de jantar nova. Formato retangular. Tem uma empresa que, assim, eu amo. E provavelmente vocês já vão saber. Que vai, provavelmente já... Provavelmente não. Já vai para o próximo vídeo. Entrou nesse projeto com a gente. Uma mesa. Bem-vindo, Arthur, né? Porque é uma mesa que vai caber ele também. É uma mesa de quatro lugares. Extensível para seis lugares. Que cabe aqui dentro da nossa realidade, né? Dentro da nossa casa. Então, por isso que está acontecendo tudo isso. Trocamos o rack. Vai ser um rack menor. Compatível à nova decoração, né? A mesa também, ela é um pouco maior. Mas ela é estreita. Mas com a mudança do rack. E a mudança da mesa, que querendo ou não é uma mesa redonda. Ocupou mais espaço. Acabou, assim, adequando, né? Vamos trocar o sofá de lugar. Enfim, vamos fazer algumas coisas aqui. Hoje é domingo. A moça que comprou o rack, ela vai vir buscar mais tarde. Então, a gente vai começar a esvaziar. Vamos descer a mesa também. E aí, no próximo vídeo, provavelmente, já vai ter a nova mesa. E eu não sei se no próximo, já que vai ser a da mesa, já vai ter o rack. Mas aí, quando a gente decidir o rack, tudo certinho. O que comprar, o que chegar. Aí, a gente mostra para vocês também. Então, é por isso que estão mudando as coisas aqui. Eu sei que vocês gostam desse ambiente. Eu sei que vocês gostam muito desse rack verde. Eu também gosto muito dele. Eu lutei muito para comprar ele, né? Tudo aqui, tudo aqui dentro de casa, graças a Deus. É muito lutado para conquistar mesmo, sabe? Quando não pode comprar, vê se a gente parcela em 10 vezes. E paga. E depois que termina de pagar, compra outra coisa. Mas acho que tudo tem um tempo, né? Eu não me apego a coisas. Porque, afinal de contas, no dia que eu for morar com Jesus, tudo vai ficar. Mas eu me apego a momentos que eu estou vivendo. Então, eu estou vivendo outro momento. Minha casa está ficando adequada a nós cinco. Fora os gatos e o cachorro. E é isso aí. Fica aqui com a gente que vamos ver o que vai mudar. Vamos ver como vai ficar essa sala pelada até a chegada dos novos móveis. Tchau. E aí E aí E aí Bom, gente. Já estamos assim, ó. Vou tirar o vidro da mesa. Vou encapar ele e vou guardar. E... Pra quem não sabe, no fundo da minha casa aqui tem o lugar onde é o depósito da minha loja e o home office. E lá tem bastante espaço. Então, eu guardo essas coisas lá também, tá? Então, vocês falam, nossa, a casa daqui é pequena onde ela guarda tudo. Eu tenho um lugar. São dois cômodos super grandes onde a mamãe morava. E aí, é lá que eu guardo o meu acervo. Não vou mostrar pra vocês, gente, porque nessa mudança todo o acervo está uma zona. Né? Tá parecendo uma casa de penhores bagunçada. Então, é lá que eu guardo essas coisas. E... Vou esperar o marido. Ele tá furando ali, porque a gente vai mudar a televisão de lugar. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá tudo bagunçado. Ali as crianças estão dobrando roupa. E aqui o marido tá furando, ó. Que a gente tirou a televisão dali. Dá bom dia. Bom dia. E aí, a gente vai colocar a televisão pra cá. Porque ali ela ficava bem em cima da cabeça do... Vai ficar, né? Ficaria em cima da cabeça do Arthur no berço. Então, a gente tá mudando ela pra cá. E bora continuar. Bom, pessoal, já temos uma TV no lugar novo. Agora, ali vão as decorações, né? Que eu já comprei. Vou mostrar pra vocês num outro vídeo. Aí, a gente vai empurrar essa cômoda pra cá. Porque aí, aqui vai encaixar o berço. Ali, provavelmente, eu vou colocar o quadrinho da porta de maternidade dele. Então, vai entabar aqueles buracos. E pra quem não viu ainda, não viu e vai perguntar, nós vamos manter essa parede verde. Porque o verde faz parte da decoração dele, tá? Tanto o verde quanto o chevron. Então, teve gente que falou, ah, isso na cor de criança. Isso é a cor da decoração que a gente escolheu pra ele. Então, o chevron faz parte da decoração. No final do composê, vocês vão entender. E o verde também, né? Então, aqueles buracos ali vão sair. E o que fez também a gente economizar, né? Pintar essa parede. Porque a questão de pintar essa parede não foi nem o gasto. Foi a burocracia que ia dar tirar o guarda-roupa do lugar. Entendeu? Pra pintar ali no fundinho. Então, graças a Deus pelo verde da decoração do Baby Arthur. E é isso. Deixa eu mostrar pra vocês como tá a sala já. Ó, só tá as cadeiras. Essas cadeiras, elas são ótimas porque elas fecham. E fica tipo, só um negocinho fininho. Depois eu mostro pra vocês. Porque ela é muito pesada. É pedra, gente. Essa cadeira se bate na cabeça de alguém mata. De tão pesada. E aí, a mesa nós já descemos lá pra minha mãe. E o sofá, o Cleiton já colocou ali, né? As decorações estão naquela caixinha. O rapaz já avisou que vem buscar o rack daqui a pouquinho. Por enquanto, a gente vai colocar a televisão numa mesinha comum, né? Só até chegar o rack novo. Eu creio que não demore. E é isso. Aí, a gente já tem espaço bem vago aqui, ó. Pra pôr a mesa nova. Que vai ficar um pouco mais pra cá. Pra poder ter espaço do cara sentar ali pra brincar. E é isso, gente. Ai, tudo se encaixando. Fica bom porque... Aqui, ó. Que nem, ó. Fica bom porque dá pra falar uma coisa. Pensei, ó. Dá pra passar o carrinho dele, sabe? Por volta da mesa, tal. Tudo certinho. E aí, aqui, ó. O rack novo, gente. Ele vai vir só daqui, ó. Onde tá a cadeira aqui, ó. Então, ele vai pegar só uma parte aí, ó. A espação vai sobrar aqui, ó. Tá vendo? O outro chegava quase até aqui, ó. Esse nosso, né? Então, esse ex-nosso. E aí, ele chegava até aqui. Então... Atrapalhava. Não é que atrapalhava, né? Com a mesa aqui, ele ia ficar mais excesso. Porque eu quero trazer aquela cadeira branca ali, ó. Eu quero trazer ela pra cá. E meu irmão chegou pra ajudar. Fala oi. Oi, tudo bom? Esse é meu irmão. Vou deixar o Instagram dele aí pra vocês. Ele é tímido. Você é tímido? Não. Vocês falaram que eu era filha única, né? Não, gente. Eu tenho um irmão. E ele... Com esses músculos dele maravilhosos, ele me ajuda muito. Então, ele veio me ajudar. E... É isso aí. Tá? Então, depois, havendo novidades, eu volto a falar com vocês. Bom, pessoal. Atualizando vocês. O rapaz já veio buscar o Haki. Feliz e contente. Ele só tinha visto por foto. Quando ele viu pessoalmente o marido da moça, nossa, ele gostou pra caramba. E eu fiquei muito feliz, né? Porque eu sei que foi pra mão de uma pessoa que ficou grata e feliz. Assim como a gente ficou também quando recebeu ele. A gente colocou, a princípio, a televisão ali naquele banquinho, o decodificador ali. E as crianças não mexem, né? Aqui ela tá bem firme, ó. Tá vendo? Aí tem as mesinhas aqui. Os enfeitinhos estão aqui. Só falta tirar o vidro da mesa, né? E a gente vai colocar ele num lugar bem seguro. Atrás de um móvel que a gente não move ele de lugar. É? Todo protegido. Eu vou envolver ele todo numa proteção. E é assim, gente. Ficou assim. Logo teremos também, ó. Depois desse vídeo vai ter o vídeo da montagem da mesa. Toda a história da mesa. Da nova mesa. Como vai ser a mesa. Enfim. Já se inscreve aqui no canal. Já ativa o sininho, gente. O sininho é importantíssimo. Pra vocês ficarem por dentro de tudo. Então já vou encerrando esse vídeo por aqui. Porque eu vou tomar banho agora e vou pra igreja. Tô mega cansado. O Arthur tá aqui, ó. Super agitado hoje, gente. Acho que é porque eu fiz tanta coisa. Olha, não dá nem pra ver meu pé mais, ó. Ah, Brasil. Não tem problema, né, filho? Tá grande que só. E aí eu vou pra igreja agora, né? Só vamos guardar aquele vidro ali. Esperando o Cleiton voltar pra eu guardar aquele vidro. E a princípio tá assim. O rack, gente, ele é bem pequenininho mesmo. Que vai vir aqui. Então vai ficar bem espaçoso, sabe? Já tá o espaço aqui pra colocar a mesa. Não sei se eu comentei com vocês. Que eu troquei o sofá de lugar. Mas eu ainda não sei se o sofá vai ficar desse lado ou desse lado. Tudo vai depender do espaço da mesa e do espaço do rack novo, tá? Então, nos próximos vídeos aí vocês vão vendo. Assim que o rack chegar a montar, também mostro pra vocês. Não esquece de deixar o like do amor, se inscrever no canal. Já vou encerrando o vídeo por aqui. E acompanha lá no Instagram, gente. Porque às vezes as novidades saem primeiro lá. Às vezes não. Na maioria das vezes. Do que aqui no canal. Tá bom? Então já fica ligadinho. O próximo vídeo aí provavelmente já vai ser o da mesa. Fiquem com Deus. E até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau.